O cartaz chama a atenção para a economia de água, mas ao lado a torneira que foi deixada aberta mostra o desperdício. Para evitar que situações assim se repitam, a escola Nossa Senhora de Fátima no bairro Laranjal recebeu palestras nesta semana sobre o uso consciente do recurso hídrico. Ajuda muito, muito, muito. E conscientiza ainda mais, igual ela vai mostrar ali, trabalhar realmente a realidade do que está acontecendo. O trabalho faz parte de um projeto realizado pelo SAE para discutir a questão da seca nas 29 escolas municipais e estaduais de Viçosa. A gente optou por trabalhar com as escolas, porque a gente sabe que o que a gente passa para os alunos, eles levam para casa, acabam educando os adultos. No Colégio de Aplicação Colune, na UFV, as restrições no consumo da água geraram uma economia de 15 mil litros por mês neste período de crise. Nada faz a gente pensar que essa economia que a escola aprendeu a fazer não continue, porque a escola continua com a mesma rotina, ou seja, não aumentou o consumo de água só porque voltou a chover. Olhando a represa da hidráulica na UFV cheia, como está agora, pode-se pensar que as chuvas e as campanhas para a economia no consumo da água já resolveram o problema. Mas, na verdade, a seca pode se agravar nos próximos anos por causa de questões climáticas e pela falta de políticas públicas que regulem de forma mais severa o uso dos recursos hídricos. Este especialista em tratamento de água diz que é preciso, por exemplo, mais disciplina na preservação do Ribeirão São Bartolomeu, em Viçosa. Falta ações mais concretas e objetivas de proteção das áreas de nascentes, falta disciplina de uso e ocupação do solo, falta tanto instrumentos de regulamentação, de normatização, quanto falta ação concreta de fiscalização e cumprimento das normas. Para esta meteorologista, o Brasil deveria se inspirar na legislação adotada na Califórnia, estado norte-americano que também enfrenta as consequências da seca. A campanha só informativa não foi suficiente, então o pessoal lá está sendo multado em torno de 500 dólares por dia devido ao mau uso da água. Então, eu acho que as multas são muito mais eficazes do que a simples instrução. A especialista diz que a redução das chuvas neste ano foi causada por um sistema de alta pressão atmosférica na região sudeste, mas o problema deve ser enfrentado novamente em 2015. E uma das causas é o desmatamento em locais como a Amazônia, que impacta de forma direta na formação de nuvens e precipitações. Hoje, a gente não pode pensar somente na questão do desmatamento da Amazônia como sendo um problema ambiental, longe da gente, mas sim um problema bem próximo, que esse desmatamento realmente influencia a quantidade de umidade disponível para a formação de chuva na região sudeste. Obrigado.